O tema da primeira batalha foi liberdade. E para representar esse tema, eu desenhei um menino libertando pássaros. Usando basicamente a ferramenta de seleção elipse e o laço, eu desenhei todas as formas do menino. Sem muita preocupação com a anatomia, eu fui desenhando as formas. Eu queria criar uma ilustração lúdica, eu queria passar uma mensagem positiva para quem estivesse assistindo. Eu fui desenhando essas formas e criando layers desses objetos. Utilizando o pincel e o brush padrão do Photoshop, chalk, eu fui colorindo, colocando luz e sombra na minha ilustração. 15 minutos é pouco tempo para você executar uma ilustração. Você perde o direito de errar. Por isso é muito importante praticar todos os detalhes da ilustração. Cada vez que eu refazia o teste, eu via formas de simplificar o desenho, sem que isso perdesse a qualidade e detalhes que eu queria fazer. Acredito que os olhos eram uma das partes mais importantes que eu tinha para desenhar no menino. Ele tinha que passar a emoção, ele tinha que passar a alegria de estar libertando os pássaros. Esse foi um dos momentos de maior alívio da primeira batalha. Foi quando avisaram que ainda tínhamos 5 minutos para finalizar nosso trabalho. E eu percebi que ia ter tempo para finalizar tudo da forma como eu gostaria. Então comecei a finalizar com muito cuidado para não esquecer de nada. O título da minha ilustração era Liberti. Muito obrigado, Cut and Paste. E aí Obrigado.